Olá pessoal, nesse dia 16 de setembro começa o curso mais esperado da AnteBellum. O curso de ISO 27001 e 27002, que é o SEC 289. Nele, nós vamos ver todos os controles da 27002. Nós vamos fazer uma análise de quais controles se aplicam a Evolveris, que é a nossa empresa fictícia. Vamos escrever a política para cada um desses controles, de forma que a gente certifique a Evolveris 27001. Com isso, você também pode escrever ao mesmo tempo os controles da sua empresa, da empresa do seu cliente. O importante é que você entende o objetivo de cada controle, entende como escrever um controle para a sua empresa dentro da sua norma, que atende aquele requisito da 27002. Esse curso, ele acontecerá presencialmente e online. Nós temos aqui nossa sala invertida, que é também conhecida como sala 1, ou sala do museu, que a gente vai receber aqui em Belo Horizonte as pessoas de 9 às 13 horas, ou seja, 5 horas por sábado, durante 8 sábados. E nós teremos aqui muito diálogo, muita interação. Se você não está em Belo Horizonte, não tem problema. A gente vai colocá-la também em videoconferência. A sala é uma sala de conferência. Você estará o tempo todo interagindo com as pessoas, com seus colegas, estudando, ouvindo os objetivos de controle e escrevendo a sua própria política de segurança, baseada na 27002. É uma chance imperdível, é um treinamento prático, é um treinamento muito interativo. Uma coisa que a gente não vê há muito tempo, desde que começou esse tudo online, esse mundo online. A gente vai ver agora esse treinamento interativo, prático, presencial para quem puder. E é uma oportunidade única. Então, entre em contato conosco e participe do SEC 289. Obrigado.